Oi galera, meu nome é Janaína e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Olha galera, a Joyce postou uns stories falando que tava com o Noah no hospital porque ele tá doente, resfriado, né? E falou que o Rodrigo ainda está com a coluna ruim, travada e aí tem que tá levando as coisas pra ele dando na mão. A Valentina também machucou o pé e ela tava de férias, aí a Joyce foi buscar ela e ela falou que a Valentina não quis contar pra ela que tinha machucado, senão a Joyce ia buscar ela do passeio antes. Vou deixar seguir pra vocês conferirem tudo que ela falou. Boa noite galera, aparecendo aqui só pra dar boa noite mesmo, que eu só apareci, porque na verdade nem apareci, né? Só dei um bom dia hoje, porque gente, o dia foi tenso. Aquela hora que eu dei bom dia, comi o cafezinho, eu estava no hospital com o Noah, mas graças a Deus ele está bem. Mas aí eu não quis falar naquela hora pra vocês não se preocuparem, mas ele está muito resfriadinho e ele teve febre hoje. Ele está me dando aqui o sapato, ele está bem, graças a Deus, estou aqui fazendo todas as bagunças, né? Vocês já sabem o que ele faz. Tirando tudo da gaveta, normal. Melhor ele assim, né gente, do que Dodói. E é isso. E também, né, vou atualizar vocês sobre a situação do Rodrigo. Vou falar do Rodrigo, o Noah quer dar um oi. Oi, fala oi. Oi galera, eu estou aqui mesmo fazendo muitas bagunças. É. Mas está tudo bem comigo, graças a Deus. Tudo bem. Fala aí. Não quero falar não. Quer bagunçar mesmo. O Rodrigo, galera, ele continua com dores na coluna. Vocês viram, né, que ele estava no hospital. Ele não está no hospital, mas ele não está conseguindo andar direito, está com a coluna ainda bem travada. Ontem ele foi naquele quiropratocisto. Eu não sei o nome, gente. Mas ele foi lá naqueles que estalam o corpo todo. Ele achou que aliviou bastante quando ele estava lá. Mas aí, quando ele veio para casa, começou a sentir que estava travado de novo. Aí, está igual um bebê, né, gente. Recebendo as coisinhas na mão. Tomando banhozinho. O que eu tenho que dar. E é isso, né. Tudo certo. Ele falou que não está mais feliz, não. Eu falei, mas em algum momento tu ficou feliz? Eu acho que ele estava gostando, tipo assim, né, dos mimos. Mas agora ele já viu que... Bota, vai, vai. A mamãe vai te ajudar. Vai, vai. Vai conseguir. Um, dois, três e... Êêêê! Uhul! Ele se estressa, gente, para botar. Aí, quando bota, fica feliz. Êêêê! Não há, não há. Meu Deus. Sem estresses. Uhul! Não há. De novo. Vai, neném. Vai, neném. Estressou, estressou. Tá bom, desculpa. Quem a mamãe buscou que estava de férias. Mas a gente já estava passeando, gente. Por isso que vocês não viram ela por aqui. Tudo bem, querida? Estava com saudade da sua mãe. Hã? Gente, ela machucou o pé. Mas ela não quis me contar para não ir embora. Para eu não buscar ela. Entendeu? Né? Caramba, ela falou que se eu soubesse que ela estava com o pé machucado, eu ia pegar ela antes. Essa criança abençoada. Gostaram do vídeo? Deixem embaixo o seu comentário. Se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder os próximos. Beijo.